Servidores públicos, populares e autoridades municipais estiveram presentes na solenidade oficial de abertura dos trabalhos voltados ao Novembro Azul, realizado na manhã de hoje pela Prefeitura Municipal de Patos. Novembro é o mês mundial dedicado ao combate ao câncer de próstata. E o objetivo dessa campanha é justamente reforçar os trabalhos e incentivar a população masculina para realizar os exames preventivos. A Prefeitura Municipal de Patos, neste mês de novembro, em que nacionalmente, em todos os municípios, existem as campanhas de prevenção ao câncer de próstata, a Prefeitura de Patos participa ativamente do Novembro Azul, mobilizando as suas equipes de saúde, mobilizando as equipes relativas aos movimentos sociais também, aquelas pessoas, aqueles ativistas também que trabalham com entidades ligadas ao combate ao câncer também, ou seja, então é uma cidade de Patos todas mobilizada nesse assunto. Na solenidade, a gerente de atenção básica do município anunciou o calendário de atividades, que será realizado pelas equipes de saúde da família e pelo Núcleo de Apoio à Saúde Familiar, em parceria com professores e alunos dos cursos de Medicina e Enfermagem de uma faculdade particular aqui do município. Janaína também aproveitou a oportunidade para convidar a população masculina para participar das atividades da campanha. Homens, a partir de 40 anos, estão convidados a, nesse momento, procurarem as unidades básicas de saúde, e procurar o médico da atenção básica para realizar uma consulta, porque não é só a questão do exame físico, do exame clínico, do TOC, mas sim, deve ser feita uma consulta, uma escuta, para que possa ser esclarecido alguns aspectos importantes, que o profissional médico identifique os riscos e encaminhe esse paciente, esse usuário do serviço para alguns exames complementares. As equipes de saúde vão percorrer oito bairros diferentes do município e irão realizar palestras e grupos de debate e orientação sobre a detecção precoce do câncer até o final do mês. O médico Alexandre Ferreira falou com nossa equipe de reportagem sobre a importância da realização desse tipo de atividade. Esse mês de novembro, a gente faz, todos os anos, a campanha do Novembro Azul, que é extremamente importante para a prevenção, não só do câncer de próstata, que é o enfoque principal da campanha, mas também para a prevenção do câncer de testículo e do câncer de pênis, que também são doenças que têm uma mortalidade, uma morbidade muito grande, que vem crescendo sua incidência na população masculina nos últimos anos, e que se diagnosticadas precocemente, podem ter até de 90% a 100% de taxa de cura. Ele também destacou que a saúde do homem como um todo deve ser levada em consideração e fez um alerta para os principais fatores de risco, que são agentes contribuidores para o aumento dos problemas de saúde. E a gente está sempre martelando em cima dos fatores de risco, sedentarismo, que é a prática de atividade física, obesidade, hipertensão, diabetes, a gente quer pegar o homem integralmente e trabalhar em cima da saúde dele. Quanto mais ele se cuidar, melhor, mais cedo a gente detecta esses problemas e está aí ajudando a diminuir essa mortalidade da doença que é tão grave.